Atenção prefeitos, organizadores de feiras, presidentes e sindicatos, promotores de eventos, rodeios crioulo e country, divulgue sua festa aqui no programa Gilmar Brasil para todo o território nacional. Ligue agora mesmo para 0 operadora 49 88 34 07 33 ou acesse o site www.gilmarbrasil.com.br. Divulgue e mostre um especial da festa. Leve Gilmar Brasil para apresentar e abrilhantar ainda mais o seu evento. Também possuímos shows regionais e nacionais nos estilos sertanejo, caúcho e bandas do sul. Esperamos sua ligação. 0 operadora 49 88 34 07 33 ou 88 34 11 09.